Uma coisa eu tenho certeza, não foi Deus que inventou esses aplicativos aí não Porque você já viu o jorrar a água salgada da fonte de água doce? Você já viu o jorrar a água doce da fonte da água salgada? Não tem como, você vê que tem muita coisa misturada aí, você entendeu? Muitas coisas misturadas Então vocês fiquem espertos, muita distração A salvação é o foco e Deus sempre vai agir naquela tecla Isso não pode, isso não pode Renúncia, porque o inimigo não está nem aí, ele não tem regra Ele quer que você viva a sua vida do jeito que você quer E a Bíblia fala, aquele que procura salvar a sua vida, perdê-la-á Você entendeu? Aquele que procura perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á Não é você sair se matando não É negar esse mundo, negar muitas coisas de errada Porque Jesus fala que o fardo dele não é pesado, o fardo dele é leve Vocês tem que ter isso aí em mente Não é difícil você servir a Deus, você entendeu? Se o fardo está pesado, porque você fez a escolha errada A salvação é o foco e ele tem o melhor pra você e pra mim Pega visão, Deus abençoe vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau